Este ano nós tivemos o privilégio de ter o Jornal Público como parceiro oficial de comunicação do Prémio Arquivo Fundo PT. Fizemos o lançamento do prémio de edição deste ano nas instalações do público. Fizemos lá uma apresentação muito interessante, tivemos um evento bastante interessante com a participação de várias pessoas. E então o público, além de nos ajudar a divulgar o Prémio Arquivo Fundo PT, este ano vai atribuir também uma menção honrosa a um dos trabalhos submetidos que se tenha focado no arquivo web relativo ao público online. Ou seja, o público, o público.pt, o Jornal Online, foi um dos primeiros jornais online portugueses. Foi iniciado em 11 de maio de 1995 e quando vamos ao arquivo Fundo PT, qualquer pessoa pode aceder aos 25 anos de história relativos ao jornal. Podemos ver aqui do lado esquerdo a edição mais antiga que nós temos o Jornal Público. Diz aqui o Público Online é um projeto experimental fruto da colaboração entre o público e o Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É engraçado ver esta página porque eu participei neste projeto e ver como as coisas evoluíram ao longo do tempo. Aqui de lá à direita temos um artigo de 2000, também bastante interessante, que foi escrito pelo atual diretor do público. Quando pensou ele ainda não tinha ideia que deveria ser diretor. Portanto, com este acervo qualquer pessoa pode fazer um trabalho e candidatar-se aos três primeiros prémios do arquivo e ainda ganhar a menção honrosa do público. Portanto, os trabalhos são sempre avaliados por um júri externo, composto por individualidades de várias áreas. Este ano temos pessoas da área da Biologia, da Ciência da Informação, da Sociologia e Gestão, Comunicação e Tecnologia e Comunicação de Ciência. Portanto, isto faz com que qualquer pessoa de qualquer área tenha sempre boas hipóteses de vir a ser um dos primeados. Os trabalhos podem ser aplicações informáticas, mas também podem ser igualmente estudos sobre qualquer tema. A única condição é que utilize o Arquivo.pt como fonte principal de informação. Os vencedores da edição 2020 do Prémio Arquivo.pt serão anunciados em novembro durante o Encontro de Ciência 2020. Nós este ano continuamos, tal como o ano passado, a ter o alto patrocínio da Presidência da República e o Prémio será entregue, tal como no ano passado, durante o Encontro de Ciência. O Encontro de Ciência era para ser em junho, mas devido à situação atual do estado de emergência, foi adiado para novembro e, portanto, o anúncio oficial dos vencedores será feito em novembro de 2020. O Prémio Arquivo.pt é um prémio anual, portanto, estamos na sua terceira edição. Se quiserem ver quem é que foram os vencedores das edições anteriores, podem ir ao Arquivo.pt barra Prémios, que é uma página onde nós vamos agregando informação de todas as edições do Prémio Arquivo.pt. E, relembrando, em 2018 o vencedor foi o Conta-me Histórias, que é um site que está online e que qualquer pessoa pode usar, que gera automaticamente narrativas sobre qualquer assunto. Portanto, basta ir a Conta-me Histórias.pt e escrever uma expressão, uma palavra, um nome de alguém e ele apresenta automaticamente uma narrativa, uma sequência de notícias relacionadas com este tema. Aqui do lado esquerdo podemos ver que a pesquisa realizada foi Marcelo Rebelo de Sousa e vemos aqui uma série de notícias e, ao clicarmos, por exemplo, no primeiro resultado que diz que Marcelo Rebelo de Sousa aconselha jovens, somos depois redirecionados para o Arquivo.pt, onde é apresentada a página correspondente que fala acerca deste assunto. Portanto, aqui do lado direito podemos ver que Marcelo Rebelo de Sousa aconselha jovens profissão antes da política. Podemos ver, então, depois o artigo na íntegra, que foi publicado pelo jornal em 2009. O segundo classificado dos vencedores do ano passado é uma aplicação telemóvel chamada o meu parlamento em que o utilizador, depois de instalar a aplicação, pode ver propostas que já foram votadas no governo e votar a favor ou contra as propostas e, no fim, vê qual é que são os partidos que se identificam mais com as suas ideologias. Estas aplicações foram desenvolvidas através das nossas interfaces de programação de aplicações, normalmente chamadas APIs, e qualquer pessoa pode consultar como é que se usam estas APIs através do endereço Arquivo.pt.api, e destaco que também temos agora um API para a pesquisa de imagens. Portanto, nas duas últimas edições não houveram ainda trabalhos que utilizasse a API da pesquisa de imagens. Pode ser que em 2020 eles apareçam e sejam trabalhos inovadores, e sendo que a inovação é também um dos critérios de avaliação, pode ser que seja interessante utilizar a API da pesquisa de imagens. Em relação ao Prêmio Arquivo.pt, além do Prêmio Arquivo.pt, temos também outras novidades que eu achei que seriam interessantes destacar hoje. E a primeira foi uma iniciativa que iniciámos no ano passado, que são as viagens no tempo. Portanto, as viagens no tempo são cronologias que são realizadas em colaboração com o Arquivo.pt, e aqui eu apresento uma cronologia, uma viagem no tempo, que foi realizada em colaboração com o Jornal Público para celebrar o 30º aniversário do Jornal. E, portanto, faz-se aqui uma viagem pelas páginas da versão eletrónica que documentam grandes notícias. A seleção destas páginas, destes eventos, foi feita pela equipa do Jornal Público, e nós fizemos, então, depois esta cronologia, a edição, o desenvolvimento desta viagem no tempo, que está disponível em arquivo.pt, barra 30 anos, público. E, ao clicarmos em cada um destes títulos de notícias, vemos, então, a notícia correspondente no Jornal Público, que foi preservada pelo Arquivo.pt. Portanto, para celebrar efemérides ou aniversários, criar viagens no tempo é muito interessante, considerando que a web já existe em Portugal com grande utilização, pelo menos há 20 anos, já se consegue obter bastante informação online para documentar qualquer tipo de efeméride. No Arquivo.pt, nós começámos a criar também coleções especiais, e destaca aqui uma coleção relativa às eleições europeias de 2019. Esta coleção tem a particularidade de ter incluído conteúdos em 24 línguas. Portanto, são as 24 línguas da União Europeia. Nós começámos por fazer um trabalho de identificação de páginas relacionadas com as eleições europeias em língua portuguesa, mas depois, através de ferramentas de tradição automática e também de uma colaboração com o Gabinete de Publicações da União Europeia, expandimos esta coleção para outras línguas, e agora criámos uma nova coleção, que é uma coleção interlíngua, que tem conteúdos em todas as línguas da União Europeia, acerca do mesmo assunto, que é as eleições para o Parlamento Europeu. E também, aqui no âmbito da situação atual, decorrente do coronavírus, criámos também e colaborámos também com uma... com o IPC, que é o International Internet Preservation Consortium, portanto, é um consórcio internacional de arquivos da web, que começaram por lançar o repto para que fosse criada uma nova coleção com páginas do web relacionadas com a pandemia do coronavírus, e criou uma coleção, identificaram cerca de 3 mil endereços, e destes 3 mil endereços, cerca de 40% foram sugeridos pelo arquivo .pt, porque nós aplicámos uma técnica em que combinámos um processo humano com um processo automático de modo a identificar mais páginas. Portanto, usámos um processo semelhante ao que usámos para as eleições europeias, e assim identificámos mais conteúdos em língua portuguesa que sugerimos para esta coleção internacional. O IPC irá fazer recolha desta informação da web, para ser preservada, e nós também iremos fazer duas ou três recolhas desta coleção internacional, sendo que a primeira recolha foi feita a partir do dia 23 de março. Destaco que qualquer pessoa pode sugerir conteúdos para serem preservados relacionados com esta questão do coronavírus. Basta ir este endereço, está no URL.com, barra IPC, traço Corona, e podem sugerir qualquer página que considerem interessantes. No âmbito nacional, o arquivo .pt tem como principal missão guardar conteúdos de interesse para a comunidade portuguesa, portanto, nós aqui fizemos um trabalho mais exaustivo para identificar conteúdos que pudessem ser interessantes para Portugal, para a língua portuguesa, em particular, e então identificámos 104 endereços que passámos a recolher diariamente a partir do dia 27 de março. E também identificámos 236 endereços, principalmente redes sociais e do Twitter, em que fizemos uma recolha exaustiva. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que percorremos toda a parede do Twitter para recolher todos os tweets relacionados com este assunto. E também, uma vez que agora o arquivo .pt tem evoluído para recolher conteúdos multimédia, estamos em condições também de recolher 135 vídeos do YouTube que foram identificados como sendo interessantes para a preservação e documentação deste evento do coronavírus. O mural do arquivo .pt é um dos serviços que nós achamos que pode ser mais útil para as pessoas que gerem websites e eu gosto sempre de destacá-lo, embora já não seja propriamente uma novidade, mas basicamente destina-se a preservar informação de websites que já não são atualizados. Ou seja, os sites passados algum tempo deixam de ser atualizados, no entanto, continuam a ter informação útil, mas passam a ser um encargo de manter. Então, o mural do arquivo .pt permite que esta informação seja toda copiada para o arquivo .pt e os sites podem ser, então, desativados nas suas plataformas originais, mantendo-se toda a informação disponível, debaixo até mesmo do mesmo endereço que era originalmente utilizado. Temos aqui um exemplo do site do mic.pt. Se forem ao Google e procurarem por o mic.pt ou o mic.agência para a sociedade do conhecimento, continuem a encontrar este resultado, mas ao clicarem, veem um conteúdo no arquivo .pt, uma vez que esta agência já não existe e, portanto, o site de outra maneira de ter seria perdido. Se quiserem saber mais acerca do mural do arquivo, basta ir em arquivo.pt.memorial. Temos também um conjunto de exposições físicas que consistem num conjunto de páginas web que estão impressas na forma de cartazes e que nós podemos levar a bibliotecas ou outros espaços públicos como forma de divulgação e também de dinamização destes espaços. Neste momento, devido à quarentena, estas exposições não terem tido a afluência que nós gostaríamos, mas gostaria que vocês marcassem na vossa agenda para quando acabar a quarentena lembrarem-se de solicitar uma destas exposições que nós montamos sem qualquer tipo de custos e acho que podem ser bastante interessantes. As informações arquivo.pt relacionadas com a presença da web estão todas descritas em arquivo.pt.forma. Portanto, temos quatro módulos. O primeiro módulo é introdutório, é acerca de como utilizar o arquivo .pt o segundo é acerca de como publicar informação de modo que possa ser preservada para o futuro o terceiro tem a ver com as APIs e o quarto módulo, que é um módulo novo foi criado durante este último ano destina-se principalmente a profissionais de informação e comunicação, mas qualquer pessoa pode tirar partido deste módulo e é muito interessante porque permite que qualquer pessoa grave uma página web de modo que ela possa ser preservada para o futuro usando um formato normalizado e reutilizável que pode depois ser enviado para um arquivo da web ou ser processado por ferramentas portanto, em vez de tirar print screens ou imprimir em papel nós ensinamos qualquer pessoa a guardar uma página web de modo que possa ser preservada para o futuro e fazer assim o seu próprio arquivo pessoal de uma forma organizada e reutilizável. No fim de contas é ensinar uma pessoa qualquer pessoa a fazer o seu próprio arquivo da web E a notícia mais recente que nós temos ou a maior novidade data dia 15 de abril portanto, há dois dias atrás e consta no lançamento de uma nova versão do arquivo.pt se for no arquivo.pt hoje vão ver que ela está com uma apresentação diferente tem uma interface diferente e o objetivo foi uniformizar a experiência de utilização em diferentes dispositivos portanto, nós tínhamos duas versões uma versão que funcionava em desktop e outra versão que funcionava de modo a servir dispositivos móveis nós agora temos uma única versão mais coerente de modo a que a utilização seja mais coerente independentemente do dispositivo que os utilizadores estão a utilizar O que é que acontece? Nós normalmente fazemos testes com utilizadores mas dadas as contingências atuais isto tornou-se um bocadinho mais difícil e então nós precisamos da vossa ajuda para nos ajudarem a testar esta nova versão do arquivo.pt em diversos dispositivos portanto, eu lancei aqui o repto quando puderem experimentem no vosso computador experimentem no vosso telemóvel no tablet ou até mesmo na televisão utilizar o arquivo.pt e se detectarem algum problema por favor avisem-nos mandem-nos um e-mail para contacto arroba arquivo.pt de modo a nós podemos resolver este problema o mais depressa possível Para concluir divulguem o arquivo.pt o prémio arquivo.pt para alguém que possa estar interessado ainda em participar mesmo não participem este ano porque já não têm tempo podem achar que já não têm tempo podem se candidatar para o ano uma vez que isto é uma iniciativa anual e para se manter atualizados acerca das últimas novidades acerca do arquivo.pt eu sugiro que se inscrevam na nossa lista de e-mail em arquivo.pt barra inscrever Obrigado e agora passo-vos a bola para colocarem as questões que acharem pertinentes e aí e aí Abertura